Eu, Adélia Alves, participo do grupo Boas Novas da Palavra, eu amo fazer a obra de Deus, eu amo participar desse grupo, preencho meu coração, oh glória a Deus, aleluia, eu amo fazer, levar o amor de Deus, isso preenche meu coração de Deus, o Senhor sabe que falar do Teu amor para as pessoas, vem aqui, ver o sorriso nos olhos deles, é muito gratificante, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, Senhor, obrigada meu Deus, eu agradeço a todos, a Maria José, nossa líder, que é uma bênção de Deus na nossa vida, agradeço a todo o grupo, eu amo a todos vocês, todos vocês, obrigada meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade, obrigada também a Igreja Mundial do Poder de Deus, a nossa voz, a nossa missa, eu agradeço a Deus, todo poderoso, em nome de Deus. Ele me ama, ele me ama Ele me ama, Ele me ama. Amém.